Essa noite é uma noite muito importante, a noite é que nós celebramos a morte e celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, ele traz uma declaração muito forte, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Vocês creem nessa palavra? O evangelho é o poder de Deus. Tenha fé nessa palavra. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Eu vou precisar essa noite que vocês me ajudem no sentido de vincular o coração, a alma, a mente, a atenção nessa ministração, porque eu tenho certeza que ela é muito importante para nossas vidas. Não permita que nada roube a sua atenção, que você fique não somente em silêncio, mas sobretudo que você fique comigo, vinculado. Vamos juntos entender algo da escritura, embora já tenhamos dito tantas e tantas outras vezes. O evangelho é um só, o evangelho não pode ser modificado, mas com certeza a perspectiva pela qual nós olharemos hoje o evangelho, certamente vai nos abrir mais ainda a nossa visão e com certeza nós seremos alcançados por uma compreensão melhor e uma compreensão maior do evangelho. Essa mesa a qual está diante de nós, ela fala de salvação, ela fala do evangelho de Jesus Cristo. Embora muitos celebrem esse momento celebra, como se diz comumente, eles praticam a chamada ceia do Senhor, ou que seja o partir do pão, mas muitos deixam eventualmente escapar quando Jesus Cristo, ao estabelecer a sua mesa, ele diz assim, olha, todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem deste cálice, fazei memória de mim. Ou seja, o Senhor, na sua infinita sabedoria, ele estabeleceu uma memória. A memória, ela está no sentido oposto para o esquecimento. Não simplesmente memória, como se porventura Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, alguém morre, costuma-se dizer, em memória do fulano, em memória. Mas vamos tomar o sentido da memória, até porque o Cristo de Deus, embora tenha morrido, ele ressuscitou, ele está vivo. Não há porquê fazer memória no sentido de uma morte, mas fazer memória no sentido de trazer à memória o significado da sua morte. Trazer de volta à memória o significado da sua ressurreição. O sentido de que nós precisaríamos, como igreja, guardar a lembrança desta obra tão grande, desta obra tão magnífica, no sentido de que quando nós, sempre que nós assim fazemos, realizamos este momento, nós estamos como que trazendo de volta o significado da morte e da ressurreição do Senhor, trazendo à tona o significado do Evangelho. Isso porque, com o tempo, é certo que nós vamos nos esquecendo. Vamos nos esquecendo do significado. E o pior é quando outros significados, se assim pode se dizer, ou outras questões que não dizem respeito à morte e ressurreição, vão ocupando o lugar desses feitos de Cristo na cruz do Calvário. Então, essa noite nós queremos conversar com vocês acerca do sentido do Evangelho de Jesus Cristo. O que de fato é o Evangelho? O que de fato ele anuncia? Quando dissemos aqui no início que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? A pergunta é, que poder é esse? Como esse poder se manifesta nas nossas vidas?